Ela me chamando pra fuder, eu falo Patinha branca estranha, parecendo a Karen Ela me chamando pra fuder, eu falo Patinha branca estranha, parecendo a Karen Teus peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, teus caras fodão Ela te largou, porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, eu pego a bitch Perdendo no cara de atirar, acho que ele tá contigo Eu não foto ela, ela só tá chique Eu pego essa merda e te furo com a bitch Ela me chamando pra fuder, eu falo Patinha branca estranha, parecendo a Karen Ela me chamando pra fuder, eu falo